Eu sou professora aposentada do Duque de Caxias, meu nome é Odisseia Rocha de Voloiz. Eu vou votar para a chapa 1. Confio nesses meninos que são guerreiras e vai fazer o melhor para o CEP, para os aposentados, para os ativos aposentados, fazer o melhor, porque nós estamos precisando de pessoas que querem trabalhar para ajudar a categoria, subir, ver aumento, o nosso calendário e o piso nacional. E Nova América, nova escola também, que tantas professoras que já foram e não tem conta, esperando esse dinheiro. E nosso dinheiro está muito devasado. Eu tenho dificuldade para falar, vocês sabem por quê. Mas eu quero ajudar e estar com vocês nessa luta. Elza, Marise, Saveli, essas outras que estão aí também. Vamos correr atrás. Representante legal nessa categoria. Confiamos, confiamos que tudo vai melhorar. Vamos correr atrás, estamos juntas nessa luta. Que Deus abençoe vocês, que Deus tenha o controle e vamos que vamos. E vamos ser felizes. E vamos trabalhar. Temos tempo. Nós estamos agitando, nós estamos vivos e podemos fazer muitas coisas ainda. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.